Olá! O vídeo de hoje é sobre Arraial da Ajuda aqui na Bahia. É isso aí, nós vamos mostrar um pouquinho das praias e da cidade. Quer conhecer? Vem com a gente! Bom dia! Então já estamos aqui em Arraial da Ajuda há três dias, né? O tempo segue muito instável, com breves momentos de sol, chuvisco, tempo nublado, chuva mais forte, enfim. Enfim, hoje pegamos agora esse momento aqui de sol mais bonito, mais intenso e nos tocamos direto aqui para a praia, né? Para fazer algumas imagens. A gente acabou de chegar e estacionar aqui a Betbalanço. A gente vai conhecer então a prainha dos pescadores. Vamos lá com a gente? Então se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Nós somos um casal de aventureiros de Porto Alegre que já está há um ano e um mês rodando pelo Brasil na nossa Kombi Home Bet Balanço. Então se você não é inscrito, fica o convite para acompanhar nossas aventuras, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as notificações de cada vídeo novo. Nós viajamos com os nossos dois cachorrinhos, a Luma, que chamamos de vovozinha aventureira, pois é uma pudonzinha já de 16 anos. E o Barney, que é um cãozinho deficiente visual que a gente adotou no caminho. E em breve estará chegando a Sabrina, que é a nossa filha, que estamos grávidos de seis meses. Então essa jornada vai ficar cada vez mais interessante. Então vale a pena conferir e nos acompanhar. Então para quem não sabe o nosso plano ainda, a gente está indo para Maceió ou Arredores para parar por alguns meses lá para ter a nossa filha Sabrina e esperar ela crescer um pouquinho antes de continuar a nossa jornada. Nosso objetivo é continuar viajando com um bebê de provavelmente menos de um ano. A ideia é a gente sair com ela. E a gente está aqui agora em Arraial da Ajuda, que fica mais ou menos uns 40 quilômetros ao norte do Trancoso. E a cidade é distrito da cidade de Porto Seguro. Então o Miguel, para variar, foi o primeiro a entrar no mar. O Barney está explorando ainda o ambiente. E aqui a gente fez uma cabaninha para a luna ficar na sombra. O Barney tem medo d'água. Mas como ele é o grudinho da Karine, ele está encarando medo para ir atrás dela. Apesar do vento, essa praia aqui tem um mar menos revolto do que lá em Trancoso, por exemplo. A gente viu que tem várias crianças dentro do mar, isso é bom. É o tipo de praia que eu prefiro. A gente estava aqui saindo da praia e voltando para a Kombi. E se deparou com esses saguizinhos aqui no caminho. E olha, os dois estão com um filetinho nas costas. Não sei se vai dar para ver. Coisa mais querida. Então como o dia segue bonito, a gente vai aproveitar e seguir aí a nossa sequência de praias. Vamos para a praia do Mucujê. É isso aí, vamos lá. Então, como o acesso a essa praia é meio ruim, porque as ruas são muito estreitas. E tem estacionamentos pagos. A gente deixou a Kombi a 700 metros e está indo a pé. Daqui já dá para ver o mar lá à frente. Olha que coisa mais linda. Então, apesar dessa praia ser mais popular do que a praia dos pescadores, ter bem mais movimento, mais agito, se você caminhar alguns metros para a direita ou para a esquerda, logo que entrar na praia, você já sai ali daquele burburinho dos restaurantes. Então tem como ficar numa parte mais reservada, mais tranquila. A maré está bem baixa agora. E eu estou aqui, feito criança, desfrutando. Hum, o que está rolando aí? Não tem como vir na Bahia e não comer uma carajé, né? Oh, beleza, hein? E faltou a pimentinha aí. Essa pimenta está separada ali, vamos botar bem um pouquinho, porque o negócio é pegado aqui. Eu já tinha comido carajé outra vez que eu vim aqui na Bahia. Minha pimenta é forte, né? Então tem que ser bem de leve. Mas muito bom. Então estamos voltando para casa? É isso aí, nosso ponto de apoio nas últimas duas noites, que é um estacionamento público aqui. E vamos pegar a água aqui agora, encher nossa caixa. Tem uma bica aqui. Inclusive um dos nossos vizinhos já está aqui aí também. Olá, tudo bom? Então, o legal é que aqui tem uma bica com água potável, né? De onde o pessoal abastece aí as suas caixas d'água, né? Porque tem bastante motorhome, né? Que vem para cá. Inclusive moradores vêm buscar água aqui, né? De tão boa que é a água. Então, esse ponto de parada aqui a gente conseguiu através do Aiovelenda, né? Então, como a gente mostrou antes, tem um ponto de água. Outros caminhões e ônibus estacionam aqui. E também outros motorhome. Cheio de caminhões. Vamos ali dar oi para os nossos amigos ali, então. Aqui, quando a gente chegou, já tinham duas combinhas. Olha que bonitinho que vai aparecer aqui, ó. O Kelvin e a Hannah da Kombi Banguela, né? E temos outro companheiro ali da Kombi Coração Latino, que vocês já viram. Que é o que estava na bica lá, né? Olá, que tal? Olá, que tal? Quem pensa até peso. Quem olha até peso que sou argentino. E aqui tem outra integrante aqui da... Tatá, vem, Tatá. Essa aqui é a integrante da Kombi Banguela aí. Não deu nem para pegar o close da carinha da Tatá. Já está com a bolinha ali. E é isso aí. Estamos aqui na comunidade Combeira aqui já. Alguns dias. E está tudo na boa. Tudo na paz. Então, aproveitando que não está chovendo, né? Que hoje não choveu. Nem o momento. A gente veio finalmente conhecer a noite aqui do Arraial, né? Que tem um centrinho super charmoso. E vamos... Curtir aí. Um pouquinho. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Então os velhos voltaram da noite, da Raial da Ajuda, exaustos. Isso aí, acontece que a gente acabou fazendo tudo num dia só, né? Então ficou sobrecarregado, eu estou quebrada aqui. E a gente quis aproveitar hoje, pois a previsão de amanhã e depois é de mais chuva. Então foi tudo hoje mesmo e era isso. Então espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, não esqueça de deixar aquele like, ajuda bastante a gente. Compartilhe aí com seus amigos que queiram conhecer a Bahia e não sabem muito bem o que visitar. E bora botar as pernas pelo mundo com a gente. Tchau!